Bom dia, boa tarde para todos. Quero agradecer em nome da sociedade, em nome do Croma, a presença de todos, nossos sócios, colaboradores, os nossos parceiros, que nos ajudam a realizar esses eventos nossos. Depois de uma temporada difícil, dois anos que todo mundo sabe por tudo que passamos pela pandemia, a gente sabe que ainda não acabou, mas a gente já voltando hoje a realizar os eventos Croma. Após dois anos aí que a gente ficou sem poder fazer, devido a essa pandemia, todos os momentos difíceis que passamos, e pedir a Deus aí que, de agora para frente, a gente possa dar continuidade aos nossos eventos, realizando aí todos os anos. Estamos iniciando esse de 2022 agora, hoje dia 27, já temos programado para o final de outubro, que é o início da temporada Croma 2022-23. Então, esse ano a gente convidou o Chicão, aceitou o nosso convite, está aqui conosco. Tupanzinho, não precisa nem eu falar nada, todo mundo já sabe, né? É prata da casa, só falta o título de cidadão no horário aqui de São Pedro, os vereadores têm que ver isso daí, tem autoridades aqui que deve... Já deu? Aí mesmo, já deu. Já deu, seu Zé? Deu não? Deu? Ah, deu mesmo, já tem, já tem. Verdade, só escuta a minha falha, já tem. Verdade. Seu Zé que era prefeito na época. Seu Zé que era prefeito. É verdade. Seu Zé que deu, foi ele mesmo. Então, pessoal, agradecer também a Deus, né? Por esse momento, que sem ele também a gente não estaria aqui, né? A gente passou aí por momentos difíceis na vida, nesses dois anos, quase que eu também passei por um momento bem difícil, quase que eu não podia estar aqui hoje, não poderia estar realizando esse evento, mas graças a Deus estamos aqui. Então, gente, obrigado pela presença de todos aqui, né? Gostaria que o Chicão pediu para o Tupanzinho dar início aí aos agradecimentos. Enfim, Tupan, o microfone é seu? Seguia. É só uma hora e meia, só, pera aí. Boa tarde a todos. Só tenho a agradecer, né? Mas essa oportunidade de a gente estar junto aqui, que nem é o Kiko que falou, passamos aí dois anos difíceis, né? Essa pandemia doida. Agradecer ao meu amigo Manoel, que tá aguentando eu na estrada. Ficar voltando, não é fácil levar a mané na minha etapa, mas é gente boa demais. Mas será o teu trabalho? Demais. A próxima vez, não perco mais, só a mesma coisa. Mas enfim, obrigado ao Xuxi também, Xuxi é de Portaglia. Obrigado a todos, né, pela presença. Seu Zé, estamos sempre juntos. Obrigado pelo daria. E aí eu só tenho a agradecer pelos convites. São Pedro e Varia estão na procuração, pessoas maravilhosas. que não tem como, não tem palavra para descrever a cada um de vocês. Obrigado aí pelo carinho, obrigado por tudo. O Chacão, falava uma semana, a gente falou, não, eu vou sim. Eu falei, pode ir lá, que só tem mala. Você vai ver. Mas brincadeira, rapaz. Obrigado, Chacão. E também desejar o Eugênio Orçalio do Kirk. Parabéns. 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 Muita saúde, muita paz, muita felicidade. Você é uma pessoa sensacional. A gente sempre fala, porque tem que ir no cabeça, né? E o Kirk é o cabeça branco, porque ele arruma tudo. O chefe, é... Obrigado, obrigado. Obrigado pela presença. Bom, boa tarde a todos mais uma vez, né? Eu queria agradecer o Kirk aqui pelo convite e dizer que o esporte proporciona esses momentos que a gente está vivenciando hoje. Não tive a oportunidade de jogar com o ídolo aqui, mas durante o tempo aí nos eventos a gente vem conhecendo pessoas maravilhosas como as pessoas que estão aqui hoje. E eu falo para o Tupan que a gente tem que se cercar em pessoas boas. Então eu quero agradecer a cada um que tirou um tempo para estar aqui com a gente hoje. Poderia estar em outros lugares, mas preferiram estar aqui. Então eu agradeço a todos de coração. Kirk, parabéns. Feliz aniversário. Obrigado. Deus abençoe mais uma vez. E conte comigo sempre. São Pedro do Ivaí está no meu coração agora. Obrigado. Será que eu mereço? Não é não, hein? Não é não. Vai Corinthians. A Júlia ia falar alguma coisa, gente. Aguarde só um minutinho. Pode falar, meu amor. Vô, deixa eu falar. Você sabia quem é a minha família? Mas que eu nunca amei de toda a minha vida. Eu queria sempre amar ela. De toda a minha vida. O meu pai, ele é mais adorável. Quando eu ia nascer, nem se eu era bebê, o meu pai aprendeu a me dar bolo. Deixa eu aproveitar que daqui a pouco eu tô indo embora, se a gente puder agora cantar parabéns pra ele, porque daqui a pouco eu tô indo pra São Paulo. Vamos aproveitar então, vamos lá. Parabéns! Gente, antes de vocês dois ir embora, Tupanzinho, como é uma pequena recordação para você, esse livro aqui, ainda não está o Chicão, porque... Doutor Edson, daí? Esse livro aqui é um livro da nossa cidade, e fala dos nossos eventos aqui, e você como... Você vai encontrar aqui, tá? Essa é uma lembrança nossa. Opa, perdão. Está autografado aí pelo doutor Edson, tá bom? Essa é a história de São Pedro do Ivaíco, fala dos nossos eventos, fala da fundação do Promo, enfim. Se alguém aqui já leu o livro inteiro, com certeza encontrou seu nome aí, e de muitos outros atletas que passaram por aqui, tá bom? É o seu nome aqui também, não é, senhor? E para o nosso amigo Chicão, fica aqui, ó. Chicão 03, está aí para você, uma pequena lembrança nossa aí também, no seu churrasco lembrar de nós. Obrigado, cara, um gatão mesmo. Essa aí é da galera do Promo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. É isso aí, gente. O almoço vai ser servido. Vamos servir o almoço já já. A preferência é para as mulheres, né? Primeiro, depois os homens. Não se esqueçam desse detalhe. Assim que o churrasqueiro lá me autorizar aqui, tá? A gente já dá início ao almoço. Chicão, obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor Manuel. Obrigado ao Marcelo. Obrigado a todos os nossos patrocinadores. Patrocinadores. Todos vocês... Não, o cara... O cara deixa eu receber. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti